É minha mãe! Karina, partiu escovar os dentes, princesa? Com certeza! Não quer escovar os dentes, não! Galera, chega no joinha, tá começando mais um vídeo e a Karina simplesmente não quer escovar os dentes e a gente não sabe o que vai fazer porque vai apodrecer tudo e vai começar a cair e ela vai ficar banguela igual uma véia sem dente Né, Karina? Uma preguiça, agora tá se arrumando pra creche Olha a hora aqui, é 7h21 Nós temos 10 minutos pra chegar na creche e eu tô gravando, perturbando E vambora, Karina! Vamos escovar esses dentes! Galera, tá começando mais um vídeo O cabelo, tem que tirar o meu cabelo Tem que cortar o meu cabelo, olha o tamanho que tá o meu cabelo Olha isso! Vamos ver se eu corto ele hoje Karina, você tá parecendo a minha avó, Karina Tá parecendo a minha avó com essa bermudinha cheia de flor? Sem mentira, deu a minha avó que eu usava os bermudas daquele jeito ali Ai, 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 minha vovó Ai, tu é minha vovó ou tu é minha filha? Ai, tá nóis! Dá um abraço pro pai, né? Ai, calma Nossa senhora, nem precisei te dar presente pra ganhar um abraço hoje Que milagre! Viu, Lônia? Fica com inveja, fica? Vamos lá escovar os dentes? Presente Que presente? Eu Tu quer presente? Sim Olha, esse abraço teve um custo? É Como é que é isso? O pai pensou que foi de grátis, mano? Calma aí, sim Vamos escovar os dentes À tarde o papai vai trazer um presente pra você Tá, o que eu tô falando aqui, galera? À tarde eu vou trazer um presente pra ela Tá ouvindo? Gravei aqui, ó À tarde Tá bem? Mas vamos escovar os dentes agora Vamos pra creche E depois que nós voltar na creche O papai vai chegar da creche no trabalho também Porque hoje nós temos que fazer uma parada aí Cês tá ligado, né? Cês já viram no título do vídeo aí? É isso mesmo? Nós vamos comprar um carro pra mamãe Fica que perigo que vai ficar o trânsito de Portugal É perigo demais da ponta, cê tá ligado? Não é não? Nós vamos comprar um carro pra minha loira Só que nós vamos comprar um carro automático pra minha loira, entendeu? Pra ela não precisar de passar marcha É tipo jogar videogame É só acelerar e virar o volante pra um lado e pro outro É, pra mamãe Mas vamos lá escovar os dentes? Vamos lá, ela tá escovando, vem Vamos lá Uh, mãe Prepara a escova de dente da Karina A bichinha tá empolgada Dente Dente Não quero Dente Ela quer grande Ela não gosta de escova de criança, né, galera Todo mundo escovando os dentes Quer dizer, eu já escovei os meus Vai ver Muito bem Boa menina À tarde o papai vai trazer um presente pra você Tá bem? Tá bem? Tá bem Boa tarde, galera Olha, olha a hora que já é 5h25, meu Já acabei de chegar do trabalho, então eu mei um banho Karina, cê já chegou da creche? Já? Ela esqueceu do presente que eu falei no início do vídeo Show de bola Ah, também eu comprei É, nós estamos indo lá agora ver o carro da Natália E por acaso combinamos pelo OLX Combinamos aqui no K100 É, de ver esse carro K100 é uma cidadezinha aqui perto de casa E vamos lá ver de qual é do carro, entendeu? Ver se o carro é bom Ou se o carro não é bom Porque se o carro for bom A gente vai comprar o carro que é bom Se o carro não for bom A gente não vai comprar o carro que não é bom Entendeu? Mas o nosso interesse não é nem questão de ser bom Quer dizer, tem que ser bom, né? É questão de ser um carro automático, entendeu? Queremos um carro automático Aí é isso, né? Vamos lá buscar esse carro Quer dizer, buscar não Vamos ver ainda Tá saindo o café aí? É teu Meu o quê? Café Esse café é o meu? Tu deixou acabar a água da máquina, né? Quando deixa acabar a água da máquina assim Na metade do café O café depois sai tão ruim Ela já disse que é meu Entra pra ver como é que a mulher não se preocupa com ela Olha o brindeiro que a máquina faz Meu amor, mas não é esse assunto Então, tá empolgada? A gente vai começar a dirigir? Uhum Vou lá trazer carro O quê? Eu vou trazer carro Vai trazer o carro? Será? Sério? Nós já vamos arriscar já hoje? Trazer o carro assim? Eu vou trazer Vamos lá ver, né? Eu acho que você tem que fazer umas aulas primeiro Talvez eu vou Talvez eu vou levar a Natalha lá na escola de condução aí Que eu conheço muito boa Pra ela fazer umas aulas Mas isso vai ser no próximo vídeo, é claro Se tudo der certo Comprar o carro Aí depois nós vamos levar ela lá Pra ela fazer essas aulas de motorista Aqui em Portugal Não, não, não Não mais Tem 1.600 euros aqui É assim A gente ia fazer o... A Natalha pensava em fazer um crédito no banco Pegar esse valor de dinheiro Ou a gente comprar um carro mais caro Tipo de 3.000 euros Fazer um crédito e comprar Mas aí nós procuramos e achamos esse de 1.600 euros E ele só tá 100 mil rodados E nós temos esse dinheiro Falei, Natalha Em vez de você fazer esse empréstimo A gente usa esse dinheiro Que a gente conseguiu guardar de reserva E todo mês O dinheiro que ela ia pagar o banco Ela vai guardar aqui, entendeu? Ela vai tirar e vai guardar Ela já fez esse plano Que é ela que tá comprando Todo mês ela vai tirar 100 euros E vai guardar Até dar os 1.600 euros Entendeu? E assim a gente não paga juros, né? Porque a gente vai pegar o empréstimo De 1.600 do banco Que a gente vai pagar quase 3.000 o banco E é melhor a gente guardar esse dinheiro, não é verdade? Então a gente vai usar isso aqui Que é a nossa reserva É isso aí, galera Pra comprar o carro, né? Pra essa mulher Só que galera A gente não vai levar o dinheiro não Porque a gente combinou pelo LX, né? Guardar aqui É um livro É um livro-cloth Partiu Tomar o carro Carina Pisa na relva não, hein? Pode pisar na relva não Natália tá toda ansiosa Galera, já estamos aqui no lugar de encontro Nós combinamos aqui Perto dessa Aquilo ali é umas bombas de gasolina Combinamos aqui com a mulher 6,20 Já é 6,20 Eu gosto de ser pontual, sabe? Né, Carina? Aqui é Kacem Onde nós estamos O nome da cidade Nossa, que bonito Viu, Carina? Mais joelho arranhado Nem acabou de sarar Da última queda Do joelho dela, galera Olha ali Ela inventa de correr Eu falo, cara Não corre, Carina Não corre Ela corre como uma maluca, velho Olha isso Ainda bem que dessa vez Foi só o joelho Que da última vez Tinha sido a testa, né? Aí, ó Arranhou o joelho Que dó Vai dar um beijo Sarou Né, mãe? Galera A mulher já tá com 6 minutos de atraso Mano Eu odeio o que é atraso, hein? Eu sou muito pontual Carina Tu não tá em casa, mano Isso não é o chão da nossa sala, mano Levanta daí Tá sujo o chão Tu vai sujar a tua bunda Galera Acabamos de olhar o carro E... É assim O carro tá com 100 mil rodáveis 120 mil rodáveis Só que o carro é do ano 99 E o rapaz foi muito sincero com nós Ele disse que comprou o carro há um mês E já quer vender o carro Entendeu? E pronto E nós acabamos pensando e... E não vamos comprar ele assim, né, Natália? Porque para e pensa, Natália Se ele tá com o carro há um mês Por que a mulher já quer logo vender o carro? Será que ela não descobriu nada nele, não? Não sei É isso também que eu pensei Eu pensei que eu percebi Sabe o quê? O carro tá muito pouco rodado Mas o rapaz mesmo O rapaz, ele disse que compra carro e revende E ele não deu garantia Ele falou que tem que fazer a revisão toda Aquela revisão dos 100 mil E isso já é uma coisa que é cara Só essa revisão, nada, nada É uns 300 euros E... Pronto Em casa a gente fala, mãe Quer que o pai coloque aqui pra você? Sim Ó mãe Ó mãe que eu coloquei com uma mão Você começou a colocar? A menina quer comer no prato Não, eu... A Karina falou Eu quero no prato A Natália deu um pote de queijo na mão dela Pra ela comer, tadinha Ela tem que comer civilizadamente, né, Karina? Né? Galera Eu pensava que nesse vídeo nós íamos mostrar o carro pra vocês Eu ia colocar aí no título assim Compramos um carro muito top pra Natália Mas infelizmente Vocês viram, né? Grava a rotina e acontece São coisas que acontecem, entendeu? Nós fomos pra comprar o carro É... Mas não compramos o carro Galera, eu vou explicar pra vocês Por que que não compramos o carro agora Porque assim Eu falei com a mulher E o carro tá com 100 mil rodado E ele é um carro de 99 Só que é um carro bom, automático, entendeu? Quer dizer, bom eu achei ele bom Achei que ele tá bonito e tudo Só que quando eu cheguei lá É... O homem disse pra mim que o carro não... Tipo, ele comprou outro carro E o homem tinha que voltar a trocar com ele Não foi, Natália? E pronto E aí foi um carro que ele pegou de retoma Entendeu? E ele não pode dar garantia no carro Ele disse que não dá garantia E não foi feita a revisão dos 100 mil E o carro já tá com 120 mil Não foi feita a revisão dos 100 mil E o carro não tá inspecionado Tem que fazer a inspeção nele Que também é feito todo ano E o carro é do mês 4 Já era pra ter feito a inspeção no mês 4 Até hoje não foi inspecionado Eu já tô no mês 9 Entendeu? E... Pronto Eu pensei que o carro era da mulher Pensei que era um carro dela, automático E ela queria trocar de carro Eu queria vender esse carro Só que não Eles não deram garantia nenhuma E ele disse pra mim ainda Que essa coisa do quilômetro Realmente pode ter sido mexido Ele não sabe Ele não dá certeza Porque eu falei com ele Mas esse carro tá muito pouco rodado, né? Pelo ano 100 mil Tá muito pouco rodado Ele falou É, isso tá mesmo Realmente tá muito pouco rodado Mas eu não garanto que não foi mexido Ele disse isso Aí eu já achei uma conversa meio assim Entendeu? Aí nós falando Tá bem, vamos comprar o carro E ele falou Ah, tem mais uma coisa O carro tá soltando um pouco de fumo atrás Fumaça Aí já complicou mais, né? Eu tenho que fazer a revisão Essa revisão do 100 mil é cara E pronto Até que pensamos Eu falei que Natália, Natália Nós estamos comprando um carro É pra andar logo, né? Pra gente ter dor de cabeça nele Porque a gente vai ter que pegar esse carro Vamos ter que mandar fazer essa revisão Nada, nada Essa revisão vai uns 300 euros Vamos ter que gastar Pra passar o documento Pro nosso nome já E vamos ter que inspecionar esse carro E depois ele tá com algum problema grave Que eles não quiseram falar Porque eles tem um carro ao mês E já quer passar o carro, mano É muito estranho, né, Natália? Aí pronto Acabamos que não vamos comprar o carro Deixa tá Deixa quieto Quer dizer, vamos comprar o carro Só não vamos comprar esse carro, entendeu? Então, por enquanto Fica por aqui essa história do carro E quando a gente voltar com esse assunto Vou continuar procurando o carro aí Quando aparecer um carro bom Eu filmo pra vocês E gravo um vídeo específico comprando o carro Na verdade o carro não é pra mim O carro é pra essa mulher aqui, gente É pra essa mulher Olha pra cá, mulher É pra ela O carro é pra ela, entendeu? Eu dirigi o carro É muito estranho dirigir carro automático Principalmente que eu já tô acostumado De ser carro automático, mano Mas pronto O carrinho tá bonito O carro tá muito bonito Não dá, Natália? Não vou falar qual carro é É segredo Quando a gente comprar Vocês vão ver Esse aqui é uma ganda máquina, mano É a máquina Máquina, máquina O carro sinistrão Vocês vão gostar do carro É nóis É nóis, é nóis, carina Tá com o buchão cheio ali, ó Então é isso aí, galera Vamos finalizar esse vídeo por aqui Esse vídeo ficou mesmo Eu nem sei o tanto que eu gravei Deve ter gravado pouca coisa Deve ter ficado em 10 minutos ou menos Mas vai ficar assim mesmo Porque acabou a história do carro Quer dizer, acabou a história Não, acabou a história É aí que eu queria continuar Mostrando o carro pra vocês Então deixa o seu like Deixa o seu comentário E até amanhã Se Deus quiser Tamo junto Xande Fala alguma coisa Xande Fala alguma coisa Não quer falar nada Tchau 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 Tchau